Pompom, que tal? Bora voar juntos? Não, aqui não, Pompom! Opa, galera! Aqui no Noplasmite, bem-vindos a mais um episódio de Machinima de Portal! Estou aqui com o pomponzinho mais bonitinho, mais fofo do mundo, aqui na minha cabeça. Só pra ele sair um pouquinho da casinha dele, porque fica muito preso lá, né? Tadinho dele. Pelo menos ele tá aqui comigo. Eu falei pra ele que eu ia voar, mas quem vai voar mesmo? Nem sei se vai ser eu. Eu tô pensando muito em ir lá no mundo da Supergirl, mas do Lego da Supergirl. Eu espero poder encontrar com ela. Já encontrei com Flash, Lego, do Batman eu já fui, Superman eu já fui. E qual mais que eu posso ir também? Do Lego! Tá sendo um momento tão legal. Eu tô gostando muito de ir nesses portais de Lego. Mas, você que ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreve! É só clicar lá embaixo e se inscrever e fazer parte pra não perder mais os vídeos. E sempre ative a notificação do canal pra não perder. Além disso, galera, deixa sempre aquele likezão do Andástico, que isso apoia demais o canal. Pra que eu possa trazer cada vez mais vídeos de portal. E também me siga nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. Pompom, tá na hora de pular! E... 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 Uhul! Ah, Pompom ainda continua. Nossa, eu que levo as pancadas, né? Deixa eu cair ali na água. E... Uhul! Uhul! Pompom daqui ainda! Isso aí, Pompom! Tá muito da hora, mas se a gente pudesse voar, seria melhor ainda. Bom, Pompom, eu vou lá no mundo da Supergirl, tá? Fica aí, tranquilos, porque esses mundos que eu tô indo são muito perigosos. Pra te levar vai ser meio complicado. Eu só vou te levar em um mundo que seja mais tranquilo, que eu não quero te perder. Eu sei que você me compreende. Bom, agora eu vou pegar todos os meus ingredientes pra poder ir para o mundo do Lego da Supergirl. Eu peguei aqui lã vermelha nas duas extremidades. Lã azul. Aqui, mais uma azul. E vermelha aqui. É um pouquinho diferente do Superman. Aqui. E mais azul. Azul. Vou fechar tudo com azul. São três, quatro. Fecha aqui. Ok. Haha. Tá tudo de bom agora. Meu balde mágico. Tá aí. Reloginho, por favor, me leve para o mundo do Lego da Supergirl. Colocar aqui de volta. E agora chegou o grande momento. Uhul! Uhul! Cheguei! Ué! Que lugar é esse? Um monte de árvore. Cadê a Supergirl? Ah, tem um cara ali. Deixa eu conversar com ele. Moço! Ei, ei! Que que é isso? Que olhos grandes você tem? Moço! Cuidado, cuidado! Afaste dele. Ai, que que é isso? Isso dói pra caramba! Deixa eu lhe salvo. Deixa comigo, deixa comigo. Supergirl! É ela! Cheguei no lugar certo. Uhul! Morre! Morre, raio de calor! Morre, marciano branco. Que da hora! Não é possível. Que massa! Esses caras estão ficando cada vez mais resistentes. Olha! Deixa eu apagar aqui o fogo. Quem que era esse cara? Supergirl? Opa! Tudo bom, moça? Como é que você tá? Tô joia! Ele deve ter... É o marciano branco. Eles estão invadindo. Ele deve ter entrado por esse portal aqui. Não, não, não! Vou destruir... Não, não, não! Esse portal é meu. Esse portal é o que eu fiz. Não, não. Esse portal é meu. Você é uma marciana branca? Não! Não, me confunde, não! Eu sou a Nanda. Que Nanda? O Flash falou pra você, não? Ananda, Flash, viajante de portais. Ah, tá! Eu acho que eu tinha comentado uma pessoa que vem do portal mesmo. Isso! Mas, por meio das dúvidas, eu preciso verificar aqui se você é ou não. O que que é isso? Um marciano... Aqui, marciano, os brancos são fracos contra o fogo. Então, tá. Coloca aqui... Tá. Tá, se limpa. Ah, eu lembro disso! Coloca fogo perto, aí dá pra saber qual que é a verdadeira face do marciano, não é isso? Exatamente. Ah! Mas você sabe muito sobre marcianos brancos. É, o... Como é que você sabe tanto sobre marcianos brancos? Porque eu assisto filmes, séries e também leio tudo sobre super-heróis de HQs. Aham! Por isso que eu vim aqui, porque eu vim pra te conhecer, Supergirl. Caras or eu. Não é? Ah, tá. Eu acho que o Flash comentou sobre essas histórias loucas de ver dentro da TV, dos filmes. Aham! É justamente isso. É um negócio um pouco confuso, assim, mas... Mas me conta, o que que você tá fazendo aqui? Por que que tá tendo um monte de marcianos por aqui? É... Eles tão invadindo, tão abrindo vários portais e assustando as pessoas, atacando todos... Inclusive, a cidade foi evacuada. Pode ver, não tem ninguém nas ruas. É... E eu tô procurando os portais, eles destruem todos. Ah, por isso que você confundiu o meu? Então falta mais um portal? É... Acho que sim, acho que falta um ou dois, mas... Estou procurando. Tá. E eu posso ajudar? Hum... Sei lá, você tem alguma coisa que ajude a destruir portais? Ah... Minha inteligência. Tá bom. É... Bom... Eu tenho que ir sobrevoando a cidade e ir procurando. Se você quiser... Ah... Você sabe pilotar um helicóptero? Eu já pilotei algumas vezes em outras jornadas minhas, mas depende. Como é que é a função? Que piloto? Esse aqui, ó. Ah... Tem um helicóptero aqui, você pode me ajudar a procurar. Esse helicóptero aqui? Exatamente. É, eu já pilotei um parecido com esse, eu espero que seja igualzinho. Já tem combustível nele, já tá tudo de boa? Tá, tá tudo certo, tudo pronto, só voar, se você só ia pilotar. Deixa eu conferir aqui. A minha irmã, Alex, deixou ele aí e foi matar marcianos brancos. Olha, tem arma aqui dentro! Que massa, vou aproveitar e pegar essa arma, caso eu precise. Bom, você perguntou. Ai, ai, ai! Se precisava de alguma coisa pra poder atirar, né? Você sabe pilotar o helicóptero. Bom, eu vou tentar. Ah, pelo menos eu consigo te ver. Pra onde eu tenho que ir? Bom, pode ir indo perto de mim, olhando pra todos os lados, procurando por algum portal. Parecido com o seu, talvez um pouco maior. Tá, deixa eu dar uma conferida. Aqui, tô vendo nada. Olhando pra todos os lados, vasculhando. Tá um inferno esses marcianos brancos atacando, porque eles surgem do nada. E saem atacando todos. E é impossível saber onde eles estão e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Supergirl, tem alguma coisa suspeita ali na frente. O que é aquilo ali? Acho que é um portal. Nossa! Gente, é muito maior do que os anteriores. Nossa! Esse aqui deve ser o centro deles. Onde tá vindo a maioria. E aí? Tem alguns deles ali. Ixi, eu vou ter que pousar aqui, hein? Me dá a cobertura. Cuidado aí, hein? Pelo menos eu tenho uma arma. Talvez eu possa te ajudar aqui agora. Ai. Ui! Cuidado, eles estão... Ih! Adeus! Não! Não! Caiu! Pode deixar. A cidade foi evacuada, não tem problema. Depois eu faço a limpeza. Vamos cuidar desses caras aqui, que é mais importante agora. Ixi! Deixa eu ver se eu consigo atirar nesses aqui. Eles são fracos quanto fogo. Opa! Tá funcionando! Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tirei. Consegui atirar. Nossa! E ele pega fogo com isso aqui? São muitos. Uhum. Uhum. Já sei. Vou vir pra cá, porque eu acho que aqui dá pra descer. Ai, tem que tomar cuidado pra cair. Oi! Eita! Vamos, 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 vamos! Vou atacar de novo! Foi! Atirei! Dois a menos. Já foi. Ih! Ai, ai! Uma a menos, aliás. Minha munição acabou, hein? Agora é só com você. Acaba com eles, border. Pior que eles são muito fortes. Eu acho que... Pelo menos eles estão com fogo. Então eu tô mais fraco. Vou tentar te ajudar. Ah! Toma essa. Cuidado, cuidado. Eles estão focando em mim. Ih, ai, ai! Nossa! Ih, acabou o fogo! Vai, sua visão de calor. Meu, meu. Isso, beleza, beleza. Minha atenção dele. Vai, vai, vai. Ai! Minus um! Ai! Falta só um. Aê! Uhul! E agora, como é que a gente vai fazer, hein? Boa, cuidado pela ajuda, moça. Por nada. Hein? Como é que faz? Então, agora eu vou ter que destruir esse portal pelo lado deles, eu acho. Pelo lado deles. Porque senão pode ressurgir. Do outro lado. Então vamos lá. Perei, peri, peri. Se puder, você tem munição pra essa arma aqui? Porque eu tô precisando. Tenho, tenho sim. Então, tô aqui. Hum, que bom. Tenho várias. Aí já pega. E, inclusive, também tem aqui um capacete pra você poder usar lá pra se adaptar à atmosfera de Marte. Ah, porque senão vai ter problemas pra mim. Obrigada, viu? Nossa, você já pensou muito. Então bora pra lá? Então bora. Vamos lá. Preparada? Vamos. Ok, vamos. Uhul! Chegamos! Tem vários deles. Cuidado. Nossa, ainda bem que você me deu aquela arma. Ou aquela... Máscara de respirar. Ih, tá vindo aqui em mim. Toma essa. Cuidado, cuidado. Ainda bem que você me deu mais munição. Ixi. Logo em vai acabar a minha munição aqui. Ataca, 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 ataca tudo. Toma essa, seu marciano. Já vai. Eles são fracos ao fogo. Logo eles devem morrer. Marciano branco, vocês não vão invadir o planeta Terra. Aham. Eles querem colonizar lá, né? Ah, não. Sim, é. Não, não, não. Não vou deixar. Eles viram que o John John tava lá e falaram, ah, eu também posso. Não, não. Uxi. Cuidado. Au! Que que é isso? Esse planeta tem menos gravidade. Vamos lá. Ah! Você conseguiu derrotar um? Sim. Ah, consegui mais um? Ha-ha! Não. Boa! Agora como é que você vai destruir esse portal? Bom, eu trouxe uma bomba aqui, acionada à distância. Quer dizer, por tempo, né? É, por tempo. E aí eu vou colocar e a gente vai entrar no portal e a bomba vai explodir. Mas aí a certeza que vai explodir isso aí é por quê, né? Bom, acho que a gente vai conseguir ver se o portal se desmanchar, né? Tá certo. Qualquer coisa, se precisar, não sei. Vai, pode colocar. Tá. Vou colocar e vocês se preparem e entrem no portal. Aham. Foi. Vamo, 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 vamo! Uh! Vem, vem! Rápido, vai começar a contagem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Uh! Funcionou! Demais! Que que é isso? Que da hora! Realmente, agora sim, estamos livres daqueles marcianos brancos! Ha-ha! John Jones agora pode viver tranquilamente aqui nesse lugar. Que da hora isso aí. É. Espero que eles não deem um jeito de voltar. Ah, Supergirl, é o seguinte. O meu avião caiu lá embaixo, sei lá, onde ele tá. Ah, caiu em algum lugar. E agora? Você pode me levar? Posso. Então, vem aqui na minha cacunda. Então, tá bom. Vou segurar em você, hein? Uou! Foi demais, Supergirl! Gostei de ter voado com você em cima dessas costas. Gostou, é? Gostei! Não ficou com medo? Oh, não. Não fiquei com medo, porque eu sei que você estava comigo. Tá aqui, ó. Se eu precisar, pra devolver, né? Precisa devolver todas essas coisas. Acho bom você não levar pro seu mundo essas armas. Vou ter que voltar pro meu mundo, mas... Uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas viagens. Você tem algum presentinho pra me dar? Pra lembrar de recordação desse grande momento que eu pude passar perto de você. De ter lutado contra os marcianos. Contra todo aquele povo. Foi muito bom. Ah, não tem nada especial. Mas uma coisa que você pode usar pra se proteger é essa vela. que, como os marcianos brancos, eles têm medo de fogo, você acende ela e ela vai lhe proteger. E se algum marciano branco entrar na sua casa, você vai saber. Valeu, muito obrigada aí por essa vela mágica que você me deu. Tá bom? Ok. Agora vou indo, hein? Qualquer coisa a gente se vê, hein? Abração! Boa viagem, viajante dos portais. Tá bom, valeu! Uou! Cheguei! Mais uma tostinha! Mais uma vela, né? Mais uma velinha pra coleção. Mas dessa vez eu vou deixar aqui pro Pompom. Porque, Pompom, você tem que se proteger. Olha só o que eu ganhei. Ah, vou colocar tudo aqui, hein? Mais uma vela pra você. Não, Pompom, não é hora de sair. Vem cá pra você ver a sua velinha. Vem. Não, Pompom! Aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Imagina o portal que eu pude conhecer. O mundo do Lego da Supergirl. Eu pude voar, pilotar. Foi muito legal acabar com todos aqueles marcianos brancos. Se você chegou até aqui, coloca hashtag marciano branco. Quero ver todo mundo em peso comentando. E também, se você ainda não faz parte do Discord, aproveita, galera. E entra lá no Discord. Tá na descrição do vídeo. Se você não deixou aquele likezão nandástico, já vai deixando aquele likezão nandástico. Compartilha esse vídeo também com seus amigos, que é muito preciosa a sua participação pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você não for inscrito no canal, se inscreve, que é o canal do Avatar à esquerda. E assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. E fui! Tchau! Tchau!